Galera, eu tenho recebido muita gente falando que não gosta de competir, velho. E assim, usa o tênis de mesa como uma maneira de você fazer uma atividade física, botar o corpo pra se mexer mesmo. E na minha opinião, cara, você treinar 40 minutos duas vezes por semana tá excelente um tênis de mesa aí pra você se mexer, suar, ficar um pouco cansado, fazer uma parada diferente na sua vida. Tipo assim, ó, quer fazer uma redução de peso, por exemplo? Na minha opinião, se você jogar tênis de mesa duas vezes por semana, 40 minutos, uma hora ali no máximo, praticar, fazer uma academia, musculação aí, mais duas vezes por semana, uma academia de musculação. Se você não gostar de musculação, tentar fazer algum outro esporte que te motive, né? Sei lá, fazer uma caminhada, coisa do tipo, cara, você já começa a fazer uma redução de peso aí, eu acho que muito tranquilo. Obviamente, né, você tem que procurar profissionais pra te ajudar e tudo mais, só que você usar o tênis de mesa como uma ferramenta de saúde pra você, pode ser algo muito bom, você não precisa jogar campeonato pra conseguir praticar o tênis de mesa, entendeu? É porque assim, galera, jogar campeonato pra mim é bom, que faz sentido jogar o campeonato, ver o que eu preciso evoluir e depois vir e treinar. Tipo, o treino faz sentido pra mim porque eu gosto de competir, mas a galera que não é da vibe da competição, não liga pra ganhar um do outro, não tá nem aí pra medalha, não quer nem saber, mano, só treina, usa o tênis de mesa pra você gastar caloria. Coloca uma meta ali, ó, quero treinar 40 minutos e bater 400 calorias, 500 calorias no dia. Conversa com o seu técnico, ele vai montar um treino legal pra você se movimentar, mexer bastante as pernas e tal, se divertir e cria um projetinho pra você, entendeu? Pra você ter como uma atividade. Pô, tem uma par de gente que jogava tênis de mesa quando era criança, ficou adulto, começou a trabalhar, largou o esporte, e poderia voltar, mano, só pra uma questão de saúde, não pra competição. Tipo, você não precisa usar o seu sábado, o seu domingo pra estar em campeonato competindo, se você não curte essa vibe, entendeu? Não precisa disso. Coloca o tênis de mesa na sua semana pra você se exercitar, mano. Eu acho que é isso. Tem um público gigante já, o tênis de mesa no Brasil tá crescendo por conta disso, né? Tem um público gigante que já percebeu isso daí. Tem muitas mulheres que estão usando o tênis de mesa exatamente dessa maneira, como uma ferramenta a mais pra gastar caloria, pra se sentir bem, pra conseguir fazer um esporte em ambiente fechado, porque às vezes tá chovendo, você não quer ficar na... Tipo, fazer uma caminhada, você não quer fazer uma corrida porque tá chovendo, aí você vai treinar em um local fechado, né? Que você não vai ficar passando frio também, nem calor. Você treina em um local fechado, legal, consegue fazer seu treininho, consegue ter seu gasto calórico, consegue ali se focar, resenhar com as pessoas, se divertir, e marcha pra frente, tá ligado? Show de bola. Eu acho que o tênis de mesa hoje, assim, no Brasil, ele tem que ser muito usado dessa maneira, porque, cara, são poucas as pessoas que gostam de competir. Tipo, é um nicho, entendeu? A parte competitiva de campeonato e tudo mais é um nicho do tênis de mesa. Mas existe toda aquela galera que, cara, poderia usar o esporte como uma fonte de saúde mesmo, entendeu? Eu sou muito mais dessa visão, tá? Coloquem nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado, galera. Todo mundo que vem falar comigo nos campeonatos aí, vem comentar, né, que voltou a jogar porque viu os vídeos aqui do canal, motivou, mano, eu só tenho que agradecer vocês. Eu fico muito feliz de ouvir esse feedback de vocês, né, de ver aí o compartilhamento do que está acontecendo na vida de vocês. E muito obrigado, mano. Vocês só me motivam sempre que vocês falam esses feedbacks aí, que vocês falam comigo, me motivam demais. Porque, tipo assim, aqui agora eu estou gravando sozinho, tá ligado? Tipo, estou falando pra ninguém, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado. Então isso daí me dá uma alegria do caramba, mano. Uma motivação do caramba aí. Porque falar de esporte no Brasil, mano, esquece. Ou você fala de futebol e raia pra teu canal, ou não vai pra frente, entendeu? Então você tem que ter uma coisa que você ama, que você gosta de fazer mesmo. E eu estou aqui no canal 10x10 aqui falando de tênis de mesa porque é uma das coisas que eu gosto, mano. E eu quero compartilhar com o máximo de pessoa, o máximo de informação que eu tiver, o máximo de conhecimento, tornar o mais público possível. Porque o tênis de mesa crescendo, todo mundo cresce, mano. O nosso esporte vai pra frente. E a gente sempre vai ter alguém pra jogar, né? Porque a coisa mais triste é você querer jogar e não tem ninguém pra jogar com você. Isso aí é horrível. Então, nosso tênis de mesa tá no vivo aí, cara. Eu tô feliz demais, tá bom? Mete o dedo no like, galera. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!